O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o paciente Cira, também em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o paciente Cira, também em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Ministério da Saúde se dá transferência ao seu alojamento para o Fulantolunia, em voz, o C.A.D. do Maitari. O Hospital Hill Medical Center, Malaysia. O Hospital Sangla Bali. O Hospital Siluam, Jakarta, Indonesia. Laura Sever, Lambertura Silva, Jemen.